Quando a tua boca beijo E em teus braços me enleio Sinto-me arder de desejo Desvairado e violento De me deixar devorar Na fogueira do teu seio Na chama do teu olhar Na fogueira do teu seio Na chama do teu olhar Na tua boca airosa Onde há beijos a florir Eu não sofro e há sorrir Vou fingir a minha dor Boca linda Diz de novo Delírio do meu amor És a taça deliciosa Onde acalmo o meu ardor Quando a tua boca beijo E ao teu corpo me enlaço Sinto-me arder de desejo Vi o vento e desvairado 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 E morrer em mil anseios No fulgor do teu regaço Entre as brumas Dos teus seios Dos teus seios Dos teus seios